Fala galera atleticana, tudo certo? Seja bem-vindo ao canal com as últimas notícias do Galo Hoje. Se você é torcedor fiel do Atlético Mineiro, já chega deixando seu like e inscrevendo-se no canal de notícias do Galo Hoje. A Atlético Mineiro terá grande reforço para o jogo final do Campeonato Mineiro. Saiba de tudo assistindo até o fim o vídeo de notícias atleticanas. O Galo fará neste domingo o jogo decisivo do Campeonato Mineiro contra o América. Para este jogo o Galo poderá contar com um grande reforço que muda o Atlético de patamar. No último jogo contra o Libertar o Galo não pôde contar com o atacante Hulk suspenso, o que prejudicou e muito o desempenho da equipe atleticana. Porém para a decisão contra o América, ele poderá jogar e será sem dúvida um grande reforço para o jogo. E aí torcida atleticana, o Galo tem uma ou dependência? Deixe seu comentário abaixo. Não deixe de inscrever-se no canal de notícias atleticanas para ficar muito bem informado com tudo o que acontece nos bastidores do Galo.